E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Pequini e os meus Instagrams vão estar aqui na tela pra se vocês quiserem seguir. Hoje eu vou falar sobre séries espanholas com lésbicas. Pra mudar um pouco, né, a gente sempre fala de séries americanas, então hoje eu quis fazer diferente. A primeira série que eu vou falar se chama Los Ombres de Paco, é de 2005 e tem nove temporadas. Ela é uma comédia policial, que narra as loucas e divertidas histórias de ação e suspense de uma equipe de policiais no bairro de Santo Antônio. Paco, que é o protagonista da história, se torna inspetor-chefe por conta da influência do seu sogro, Dom Lorenzo, que no caso, vira o patrão dele. Só que esse cara é um homem super rabugento e maníaco, que transforma a vida de Paco em um pesadelo, tanto no trabalho quanto em casa. Porque ele tá sempre atento ali a tudo que o cara faz e tá sempre com a língua super afiada, cheia de críticas. Mas essa série tá na lista hoje por conta de um casal que surge na quinta temporada, Pepa e Silvia. Pepa é a irmã lésbica de Paco, que pede pra ficar morando com eles em Santo Antônio. Só que desde o início, ela sente uma atração muito grande pela irmã da mulher de Paco, ou seja, a Silvia. Só que a Silvia deixa claro pra ela que só está interessada em homens. Por outro lado, independente disso, a tensão sexual entre elas vai ficando cada vez mais forte. O que faz com que Silvia perca seus medos. E no episódio A Regra do Jogo, Silvia e Pepa finalmente dão o primeiro beijo. Depois disso, rola de tudo. Momentos felizes, tristes, fofos, desesperados. Enfim, só vocês assistindo mesmo pra curtir cada pedacinho da série. A próxima indicação se chama Guerra de Lobos. Tem três temporadas e é de 2010. Se trata de uma série espanhola, ambientada no século XIX, cheia de tramas envolvendo a família Lobo e os irmãos Bravos. Antônio Lobo é quem comanda o povoado e ele é dono de quase todas as terras da região. Uma das suas filhas, a Isabel, ela é diferente das outras. Ela pega na inchada, cuida das terras, monta cavalo, atira. E ela sabe que tem algo diferente nela. Mas só descobre o que realmente é quando conhece a Cristina, uma prostituta da cidade. A partir daí, Isabel terá que lutar com todas as suas forças pra enfrentar o seu pai e ser feliz com a sua amada. Gente, essa série é cheia de comédia, drama e muita ação. Pra finalizar, eu quero indicar pra vocês uma série que tá disponível na Netflix, que se chama As Telefonistas ou Las Chicas de Cable. Ela é de 2017 e tem três temporadas, então é bem recente e ainda tá em andamento. A história se passa em 1928, quando uma moderna empresa de telecomunicações é aberta em Madrid. A série narra a virada que isso dá na vida de quatro jovens, após elas começarem a trabalhar na empresa. É uma história sobre a luta das mulheres pra se tornarem independentes e sobre como a amizade das mulheres vai ser essencial pra elas conseguirem alcançar seus objetivos. Acho que vocês já perceberam que essa série tem uma pegada feminista e ela aborda temas como bissexualidade e transexualidade, em um período onde a logotomia ainda era muito utilizada. Ou seja, naquela época, ultrapassar as barreiras de sexo e amor era muito mais complicado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e não se esquece de ativar as notificações no sininho pra receber tudo o que aconteceu aqui nesse canal. Também não se esquece de se inscrever num outro canal que se chama Vick Faquinha Tris e vai estar aqui na descrição e no final desse vídeo. Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho